O Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Lara Martins. O curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Daniela Lara. Nossa disciplina é Direito Ambiental. Nosso curso é Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. E a nossa última aula eu reservei para tratarmos um pouco sobre princípios do Direito Ambiental. Por que falar um pouco de princípios do Direito Ambiental? Porque com base em princípios do Direito Ambiental, nós dirimimos várias questões atinentes ao Direito Ambiental que não estão resolvidas. Nós resolvemos questões atinentes ao Direito Ambiental. Com base em princípios do Direito Ambiental, podemos dirimir questões que até então não temos aonde encontrar soluções. Por isso, a importância de abarcar princípios do Direito Ambiental, mesmo que dentro do curso Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. Quanto aos princípios do Direito Ambiental, nós temos que dividir bem princípios do Direito Ambiental e princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. Princípios do Direito Ambiental são princípios do Direito Ambiental e existem os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente que vão reger a política ambiental brasileira. Os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente estão dispostos na Lei nº 6938 de 81 e os princípios do Direito Ambiental não são os mesmos, embora possam coincidir que da Política Nacional do Meio Ambiente. Quanto às formas de manifestação dos princípios do Direito Ambiental, nós temos que eles se manifestam de duas formas. Os princípios do Direito Ambiental se manifestam da forma implícita e da forma explícita. Quanto à manifestação explícita de um direito, de um princípio do Direito Ambiental, temos que é explícita quando eles estão presentes nas normas e na Constituição Federal de 1988. E a manifestação implícita é quando este princípio não está na norma, na Constituição e nem nas normas, mas a sua observância é obrigatória e cogente. O fato de um princípio do Direito Ambiental não estar disposto em uma norma, não significa que ele não precisa ser observado. E qual que é a finalidade básica de um princípio do Direito Ambiental? É proteger a vida em todas as suas formas, humana, vegetal, animal. Vamos tratar de alguns princípios do Direito Ambiental. Por quê? Porque se formos tratar de todos os princípios do Direito Ambiental, não conseguiremos esgotar o tema. Porque a doutrina é diversa. E são vários os princípios do Direito Ambiental. O primeiro princípio do Direito Ambiental que eu trouxe para vocês é o princípio do Direito Humano Fundamental. O princípio do Direito Humano Fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado é encontrado no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. E deste princípio decorrem todos os outros princípios da Constituição Federal de 1988. Deste princípio decorrem todos os outros princípios do Direito Ambiental. Por que deste princípio decorrem todos os outros princípios do Direito Ambiental? Porque a partir do momento em que você reconhece que ter direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui um direito humano fundamental, você reconhece que tudo o que você fizer em decorrência disso será em prol de um ambiente sadio, será pró ambiente. Então, o princípio do Direito Humano Fundamental é considerado o princípio do Direito Ambiental mais importante, porque dele decorrem todos os princípios. Ele é basilar para que se tenham outros princípios do Direito Ambiental. Tem doutrinadores que dispõem da seguinte maneira. O Direito ao Meio Ambiente como princípio do Direito à Vida. Direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado como direito à vida. O Direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado como garantia fundamental. Então, a partir do momento em que se considera como princípio fundamental, o Direito Humano Fundamental ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, fica mais fácil compreender os demais princípios do Direito Ambiental. E esse princípio, ele está no artigo 225 da Constituição Federal, quando o CAPT cita o seguinte, que todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Este princípio também esteve na Declaração do Rio de 1992. Dispõe a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo se reunido no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a partir dela, com o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global, mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os estados, os setores-chave da sociedade e os indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais, que respeitam os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da terra, nosso lar, proclama que princípio 1 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Tenho direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. Quando o princípio 1 da Declaração do Rio dispôs sobre essa harmonização, ele dispôs sobre o direito humano fundamental. O segundo princípio a ser abordado é o princípio democrático. O princípio democrático materializa-se através de dois direitos. princípio do direito ambiental, chamado princípio democrático. Este princípio democrático materializa-se através de dois direitos. Direitos à informação e o direito à participação. Como se materializa o princípio democrático? O princípio democrático materializa-se através do direito à participação. Como se dá o direito à participação? O direito à participação se dá quando a população participa de questões ambientais. E como a população pode participar na tomada de decisões ambientais? Como a população pode participar de questões ambientais? Como a população pode participar da tomada de decisões ambientais? A população pode participar da tomada de decisões ambientais quando participa de uma audiência pública ambiental. Quando participa de uma audiência pública para o licenciamento ambiental de determinado empreendimento. E quando se dá o exercício do princípio democrático do direito ambiental? Quando o cidadão exerce o seu direito de solicitar informação ao órgão ambiental a respeito de determinado empreendimento. Quando se vai fazer um licenciamento ambiental de determinado empreendimento. Os empreendimentos são divididos em classes. Por resolução do CONAMA. E essas classes, graus de impacto ambiental. E essas classes de empreendimento, a determinados empreendimentos, são necessários estudos ambientais. E esses estudos ambientais são chamados estudos de impactos ambientais. Estudos de impactos ambientais. E relatórios de impactos de meio ambiente. Ou EIA-RIMA. E quando da realização desses EIA-RIMAs, da realização desses estudos ambientais e desses licenciamentos ambientais. Existe a necessidade de realizar audiência pública. E quando há a participação da população nesses licenciamentos ambientais. Está aí a materialização do princípio democrático do direito ambiental. O princípio democrático também foi previsto na Declaração do Rio de 1992. É o princípio 10. Vamos ver o que fala o princípio 10 da Declaração do Rio de 1992. A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente, de que disponham as autoridades públicas. Inclusive, informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades. Os estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Então, o princípio democrático é aquele que prevê a participação da população nas políticas públicas, bem como a obtenção de políticas públicas ambientais, bem como a obtenção de informação atinentes à questão ambiental, tendo em vista o caráter difuso da questão ambiental, ou interesse transindividual ou meta-individual. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Atualmente, tem se visto, em nível de Brasil, a escassez de recursos hídricos que tem alarmado toda a nação. E uma das questões que tem causado essa escassez de recursos hídricos é a questão do desmatamento das matas ciliares. E, quando o órgão ambiental estabelece a autorga do uso de recurso hídrico, ela fez um estudo prévio para quantificar o quanto pode ser liberado para cada pessoa. Então, identifica-se aí a questão de um usuário. E a água constitui um bem ambiental, um bem de domínio público. Então, é um particular utilizando-se de um bem de domínio público. Neste caso, identifica-se um princípio do direito ambiental, denominado do usuário pagador. O próximo princípio que trazemos aqui, para a nossa aula, é o princípio da precaução. O que é que o princípio da precaução traz? O princípio da precaução dispõe que, se não há conhecimento do impacto, que determinada atividade ou empreendimento vai causar em determinado ambiente, não autorize esta atividade. O princípio da precaução dispõe sobre. Se não há conhecimento a respeito dos reais impactos que aquele empreendimento vai causar ao meio ambiente, esta atividade não deve ser liberada, não deve ser licenciada. Se os estudos, em outras palavras, se os estudos ambientais não forem conclusivos a respeito de que tipo de influência aquela atividade ambiental vai causar no meio ambiente, não se deve licenciar aquele empreendimento. Um exemplo que é bastante utilizado é a questão de cultivo de transgênicos, de alimentos transgênicos em determinadas áreas, em razão do princípio da precaução. O princípio da precaução, ele está pautado pela prudência e pela cautela. Ele foi estabelecido também na Declaração do Rio. E é o princípio 15 da Declaração do Rio. O próximo princípio do Direito Ambiental é o princípio da prevenção. O princípio da prevenção dispõe da seguinte maneira. Se você conhece determinado empreendimento, você deve realizar estudos para mitigar os impactos decorrentes daquele empreendimento. De acordo com o princípio da prevenção, previne-se o que se tem conhecimento. Por exemplo, uma atividade de extração de minério. A atividade minerária é conhecida. Então, faz-se o estudo ambiental para que se identifique os impactos ambientais decorrentes daquela atividade que já é conhecida naquele local, se conheça o que pode ser feito para mitigar aqueles impactos, para reduzir aqueles impactos. E em aplicação ao princípio da prevenção, aplica-se as condicionantes do licenciamento ambiental. O princípio da prevenção é o princípio informador do licenciamento ambiental. O princípio da prevenção, no princípio da prevenção já se conhece os impactos ambientais decorrentes daquela atividade. Através do princípio da prevenção, irá-se fazer um estudo para identificar o que será, poderá ser feito para diminuir o impacto daquela atividade. O princípio da prevenção está previsto na resolução 237 de 97 do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é um órgão que compõe o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. pode ser identificado também na Convenção da Diversidade Biológica e no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal de 1988. Pode surgir uma certa confusão entre os princípios da prevenção e da precaução. Só que os princípios da prevenção e da precaução não se confundem. Por quê? O princípio da precaução é aplicado quando não se conhecem os impactos decorrentes daquela atividade. Se não se tem certeza do impacto que aquela atividade causará, não licencie a atividade. E o princípio da prevenção já se conhece os impactos daquela atividade. Portanto, será feito um licenciamento ambiental, serão feitos estudos ambientais e formas de mitigar os impactos ambientais serão aplicadas. Então, o princípio da prevenção e da precaução não se confundem. O princípio da prevenção se conhecem os impactos e o princípio da precaução não implemente a atividade se seu estudo não foi conclusivo, seu estudo ambiental não foi conclusivo. O próximo princípio do direito ambiental é o princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador dispõe da seguinte maneira. Olha, deve-se internalizar os custos da produção. O que seria, de acordo com o poluidor pagador, a internalização dos custos da produção? Significa que quem paga, quem paga pode poluir? Não. Não significa que quem paga pode poluir. Não é isso que o princípio do poluidor pagador dispõe. Significa que o custo social, o custo do empreendimento não deve ser sociabilizado. que o empreendedor deve arcar com os custos do seu empreendimento. Por exemplo, ele der um determinado empreendimento que lança partículas ou fumaças na atmosfera, deve suportar os custos e colocar filtros para que se minimize o que ele está jogando na atmosfera. Em aplicação ao princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador determina a incidência e aplicação de alguns aspectos do regime jurídico da responsabilidade civil aos danos ambientais. Quais são eles? Um, a questão da responsabilidade civil ser objetiva. Dois, a questão de a prioridade da reparação específica do dano. A questão da reparação específica do dano. E três, a solidariedade na reparação dos danos. O próximo princípio é o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade dispõe que qualquer violação à norma jurídica deve ser passível de sanção. O poluidor dispõe, responde por suas ações ou suas omissões. E o princípio da responsabilidade está previsto no princípio 16 da Declaração do Rio. Dispõe o princípio 16 da Declaração do Rio. Princípio 16. Sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais. Vamos agora à pergunta dos nossos estudantes. Eu queria saber se o Instituto da Servidão Ambiental e da Cota de Reserva Florestal materializam a aplicação de qual princípio do direito ambiental? Sim, eles têm a ver com o princípio do direito ambiental. Quando se institui uma servidão ambiental, foi que isso foi tratado nas aulas anteriores, que a servidão ambiental pode ser instituída como uma benesse. Isso foi dado no exemplo da aula da reserva legal. Quando foi explicada a respeito da reserva legal, a pessoa que possui 40%, exige-se, quando a exigência era de 20%, a pessoa possuía 40% de reserva legal. Ela poderia destinar 20% e instituir uma servidão ambiental. Se a pessoa instituísse 20% de servidão ambiental, ela estaria, da mesma forma, protegendo mais do que a lei exigia. Se ela ainda instituísse essa servidão em caráter perpétuo, ela elevaria essa servidão ambiental para fins creditícios, para fins de obtenção de crédito e de isenção de tributos, a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ela elevaria essa área, se ela instituísse uma servidão ambiental perpétua. Neste caso, o que o legislador buscou fazer? Quando foi inserido esse artigo 9A da lei 6938 de 81, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, o que o legislador buscou fazer? Ele buscou privilegiar quem mais protege o meio ambiente. E com isso, ele aplicou o princípio do protetor-recebedor. Ele gratificou as pessoas que protegem mais o meio ambiente. Então, é o princípio do direito ambiental que é aplicado aí quando se tem a Cota de Reserva Ambiental ou a Servidão Ambiental, é o princípio do protetor-recebedor. Bom, voltando à nossa aula sobre princípios, o próximo princípio do direito ambiental que vamos tratar aqui é o princípio do equilíbrio. O que é o princípio do equilíbrio? O princípio do equilíbrio é o princípio que busca, o princípio do direito ambiental que busca o resultado global mais positivo. E o que é isso? Quando se vai, resultado global mais positivo? Quando se vai buscar os resultados de um empreendimento, para a implementação de um empreendimento, busca-se o resultado global mais positivo. O empreendimento, ele tem que ser socialmente positivo, ambientalmente positivo e socialmente positivo. Então, tem que se estudar essas três formas para que esse empreendimento possa cumprir o chamado objetivo do desenvolvimento sustentável. Ele tem que ser economicamente correto, socialmente justo e ambientalmente viável. Esse é o princípio do equilíbrio, que busca analisar todas as consequências sociais, econômicas e ambientais. O próximo princípio do direito ambiental que nós vamos ver aqui é o princípio da solidariedade intergeracional ou do pacto intergeracional. Este princípio está bem claro no capte do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. No fim do capte do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, está disposto que o capte 225 fala Todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Sendo o dever do poder público e da coletividade, defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa questão do princípio do pacto intergeracional é um compromisso que a sociedade atual faz com a sociedade futura, com os futuros moradores habitantes da terra, de deixar um lugar habitável para eles, de cuidar da atual situação ambiental para que eles encontrem água potável, para que eles encontrem área verde. Essa é a questão do pacto intergeracional. Nós temos a responsabilidade de deixar para as gerações vindouras um ambiente saudável, se não melhor, pelo menos do jeito que nós encontramos atualmente. O próximo princípio do direito ambiental é o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse termo desenvolvimento sustentável surgiu em 1972, lá na Conferência de Estocolmo, na Suécia. E ele busca a convivência harmônica entre economia e ambiente. O princípio do desenvolvimento sustentável pode ser identificado também no artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, quando a Constituição Federal trata dos princípios da ordem econômica. Quando a Constituição Federal trata, que constitui princípio da ordem econômica, aliar questões econômicas, financeiras e ambientais. E isso está lá no artigo 170 da Constituição Federal. O próximo princípio do direito ambiental que nós vamos abordar aqui é o princípio do retrocesso, da vedação ao retrocesso na proteção ambiental. E o que nós devemos abordar neste princípio? O princípio da vedação ao retrocesso da proteção ambiental dispõe o seguinte. Não se deve retroceder na questão da proteção ambiental. Deve-se sempre buscar a maior proteção ambiental. Não se pode retroceder quando se fala em proteção ambiental. Bom, vamos chamar agora a pergunta dos nossos estudantes. Eu gostaria de saber o que é o princípio do limite. Antes de adentrar a questão do princípio do limite, vamos tecer um breve comentário a respeito da estrutura normativa, a estrutura da Política Nacional de Meio Ambiente aqui. A Política Nacional de Meio Ambiente foi estruturada pela Lei 6938 de 1981, que instituiu o CISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E o CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, por sua vez, é composto por órgãos de todos os entes federados. Dentre estes órgãos estão, em nível federal, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o CONAMA, o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Ministério de Meio Ambiente, também em nível federal, MMA, o Conselho de Governo, em nível federal, em nível estadual, estão os órgãos setoriais, estão as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e seus órgãos vinculados, e em nível municipal, estão os órgãos locais. E o que é o princípio do limite? O princípio do limite decorre do poder de polícia da administração pública. Quando nós falamos em CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, nós estamos falando de um órgão consultivo e deliberativo que compõe o CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E o CONAMA, ele possui vários, várias câmaras técnicas. E o CONAMA emite resoluções. O CONAMA estabelece quais são os limites legais de tolerabilidade. Daí, a relação entre CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, CONAMA e princípio do limite. E também poder de polícia. Por quê? Vamos fazer um link. Vamos ligar todos os assuntos. Nós temos um Sistema Nacional de Meio Ambiente, implementado por uma Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Dentro deste sistema, nós temos um órgão, que é um conselho, que exerce a função consultiva e deliberativa dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente e que emite as resoluções, as famosas resoluções do CONAMA. O CONAMA emite uma resolução, estabelecendo um limite legal de tolerabilidade para fazer com que uma água seja considerada balneável. E o que é uma água balneável? Uma água balneável é aquela água que pode ser aceita para contatos primários e para recreação. Então, quando o CONAMA estabelece que existe um limite de determinada substância para que determinada água seja considerada balneável, ele estabeleceu um limite legal de tolerabilidade. uma vez que o CONAMA estabeleceu um limite legal de tolerabilidade para classificar aquele corpo de água ou aquela água como balneável ou própria para recreação e contato primário, se aparecer um empreendedor ou aparecer uma pessoa física e tornar, despejar determinado efluente dentro daquele curso de água que torná-lo impróprio para a balneabilidade, o que é que ele fez? Ele está inobservando o princípio do limite. Por quê? Porque está fora dos limites legais, está tornando aquela água fora dos limites legais de tolerabilidade. Então, o que é que é o princípio do limite? É aquele princípio que faz com que a administração pública estabeleça limites legais de tolerabilidade. E esses limites legais de tolerabilidade devem ser observados. Esses limites legais de tolerabilidade estabelecidos pela administração pública são estabelecidos e devem ser observados. Se esses limites legais de tolerabilidade não forem observados, o que vai acontecer? A administração pública pode agir com o seu poder de polícia. E esse poder de polícia vai agir com base no princípio do limite. Outro exemplo que nós podemos dar aqui é quando do licenciamento ambiental de determinado empreendimento. Se um determinado empreendimento está devidamente licenciado, se esse empreendimento causa determinado impacto ambiental, mas, este impacto ambiental está dentro do limite legal de tolerabilidade, significa que o princípio do limite está sendo observado. Ele está sendo respeitado. Por quê? Porque a lei define que poluição significa a inobservância. Por quê? Porque, para que haja poluição, precisa, é necessário que esteja enquadrado no que dispõe a legislação atinente ao assunto. Então, o princípio do limite é aquele princípio que informa a administração pública que ela deve estabelecer os limites legais de tolerabilidade que devem ser suportados. Se estes limites não forem suportados, a administração pública pode e ela tem que agir com o seu poder de polícia. E, como eu havia dito, quando dou licenciamento ambiental, a maioria, toda, a maioria das atividades são causadoras de impacto, mas nem sempre os impactos ambientais são poluentes. Se o impacto ambiental estiver dentro do limite legal de tolerabilidade, que é estabelecido pelo CONAMA, que é estabelecido pela administração pública, não se identifica a poluição. Então, não há o que se falar em poluição. Então, o princípio do limite é aquele princípio no qual a administração pública tem o dever de estabelecer limites legais de tolerabilidade através de estudos técnicos e estes limites têm que ser observados. É isso que o princípio do direito ambiental, chamado princípio do limite, dispõe. E, quando o limite legal de tolerabilidade não é observado, a administração pública tem que agir com o seu poder de polícia. Bom, nessa aula nós tratamos de alguns princípios setoriais do direito ambiental. Não tratamos de todos os princípios, mas tratamos dos princípios principais, as formas de manifestação desses princípios, que são as formas implícitas e explícitas. Tratamos de alguns princípios da Declaração do Rio de 1992, que trazem princípios do direito ambiental, a importância desses princípios, a aplicação direta. Vimos que a doutrina não é pacífica em relação aos princípios do direito ambiental e a aplicação destes princípios do direito ambiental, bem como na questão dos espaços territoriais especialmente protegidos. Eu agradeço a presença de vocês e convido-os para continuarem assistindo às aulas do Saber Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br